Quero te dar um amor e que ninguém nunca te deu sem ti O meu coração diz que não, só tem que amar a ti Só nos falta difumar da nossa relação Já não sei o que te informar pra manter já rei Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo sim Quero amar você até o fim da nossa vida inteira Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo sim E quero você me amar, já não quero pensar Aquilo que eu passei, quero esquecer disso Vamos fazer nosso amor ser mais forte Nosso amor é ser uma escola pros outros Vamos fazer nosso amor ser mais forte Nosso amor é ser uma escola pros outros Já não podes me enganar Tens que me amar assim E eu não vou te enganar Eu vou te amar assim Pula, 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 pula Que quero você Pra forever minha vida Eu juro que eu amo você Pra forever minha vida É simples pra tu convidar, o nosso casamento a celebrar É simples pra nos convidar, os nossos amigos comemorar Prometo te amar você, já não consigo meu coração controlar Sou vivo, sou por você, a minha vida você quem controla Ai, te amo demais, juro te quero demais Meu amor, eu te amo demais, juro te quero demais Vamos fazer nosso amor ser mais forte Nosso amor é ser uma escola pras outros aí Vamos fazer nosso amor ser mais forte Nosso amor é ser uma escola pras outros aí Já não podes me enganar, deixe me amar assim E eu não vou te enganar, menino me amar assim Pulei o leito, pulei o leito Pulei a todos Amém Amém.